Opa, e aí pai, beleza? Como é que tá, meu filho lindo? Fala, Dedé, coisa mais horrorosa. Por que você tá com colete branco e um boné azul, mano? Mancha, é porque tá ligado que nós... Pegada de gangster, né? Coletado e tal, os trapstar. Tá. Ei, 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 oficiais, oficiais. Tá arrumando o que? Ei, moça, quer carona? Ajuda ela ali, ajuda ela ali. Ajuda ela ali. Ajuda ela, ajuda ela. Ajuda ela lá, curto. Tá, deixa eu ir lá. Oi? Ei, moça, caroninha.